Então, agora a gente vai partir para o tópico de validação de banco de dados. Então, primeiramente, o que é a validação de banco de dados? A validação é um passo muito importante para a gente garantir que a implementação do banco de dados está correta. Então, a gente vai verificar se tudo aquilo que a gente gostaria de ter implementado realmente foi implementado da maneira correta. Então, a gente vai quantificar as diferenças da implementação em relação aos dados originais. Então, a gente teve um breakdown. A gente dividiu a aeronave com cauda, numa aeronave sem cauda, mais downwash para todos os MACs, utilizando o downwash não-linear. Fizemos uma polar de HT, uma série alfa de HT. Então, a gente vai verificar se todos esses dados estão realmente batendo com o dado de túnel. E mais do que isso, a gente vai garantir que essa implementação aqui no Simulink MATLAB, ela está correta. Ela está realmente representando os dados que a gente inseriu da maneira adequada. Então, como fazer a validação? A gente vai basicamente comparar os resultados do banco de dados com o resultado esperado. Qual que é o resultado esperado? Normalmente, a gente vai utilizar o dado de túnel e comparar o banco de dados com o túnel e ver quais são as diferenças que a gente observa entre o banco de dados e o túnel de vento. Em alguns momentos, a gente não vai ter o dado de túnel de vento, para alguns dados que a gente vai comparar e a gente vai ver em seguida. Então, quando não for possível, a gente pode comparar somente o próprio banco de dados e fazer alguma conta teórica para comparar e verificar se esses dados estão corretos. Como que vai ser essa estrutura de validação? Então, a gente vai ter um script de simulação, que a gente vai passar por ele. Esse script de simulação, ele alimenta o banco de dados Simulink MATLAB com dados de entrada nos pontos que a gente quer verificar. Uma vez que a gente alimenta esse Simulink, a gente faz uma simulação de apenas um step, vocês já vão entender o que é o step, a gente vai ter uns vetores de resultados do banco de dados MATLAB. Então, a gente alimenta ele, gera vetores de saída e aí a gente compara esse vetor de saída com os dados do túnel de vento ou com os dados teóricos, conforme o que a gente está verificando. É claro que a gente está utilizando o Excel aqui como plotador, daria, obviamente, para trazer os dados do túnel de vento para o MATLAB e fazer todo o script do MATLAB. Aí é uma decisão de cada um, eu optei por fazer essa interface com o Excel e quando eu montei esse script e a forma com que esse vetor de output é gerado, eu me preocupei bastante em deixar essa interface entre o MATLAB e o Excel de uma maneira fácil de ser feita. Uma vez que eu tenho o plot do Excel, a gente vai verificar os resultados, ou seja, nós vamos comparar o que a gente gostaria com o que está saindo do banco de dados. Então, durante o desenvolvimento do banco de dados e esse banco de dados que eu estou passando para você, várias vezes eu plotei e haviam erros. Então, durante a validação, no desenvolvimento do banco de dados, eu encontrei erros. E esses erros, eu fui identificando em qual componente que estava e corrigindo o banco de dados, até que efetivamente a gente teve um casamento total dos coeficientes e a gente teve uma validação completa do banco de dados e esse banco de dados que eu estou entregando para vocês. É importante que toda a vez que houver alguma alteração no banco de dados, seja feita essa validação. Então, você mudou qualquer coisa no banco de dados, faça a validação completa. Porque no Simulink, se você vai alterar uma parte, muitas vezes você pode sem querer, né? E acontece com todo mundo, se você não prestar um pouco de atenção ou não tiver noção daquela... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho